Quatro passageiros solicitaram uma corrida pra um hotel. Nossa, isso foi punk. Aí você lembra, né? Agora você tá me lembrando do que eu tô falando. Ah, agora acordou, né? Não, que eu tô com medo de perguntar aqui e falar, eu não lembro. Porque esse foi recente, foi semana passada, entendeu? Aí eu lembro. Foi quatro... Eu peguei ele no casarão, na Augusta. Era um cafetão, tipo, um humano e três mina. Aí beleza, aí eles iam pra Astúria. Não sei se você conhece esse motelzinho ali. Conheço. O motel das putas. É. Aí beleza, aí uma delas... Ah, mas tem que se esconder. Aí ela falou, ah, eu vou pro porta-malas. Não, beleza, eu te coloco no porta-malas, tá? Aí a gente foi indo. Foi conversando e papo de putaria e tal. E aí na hora a gente chegou bem na frente do motel. Eu falei, puta, esqueci de jogar a mina no porta-malas. Aí a mina já ficou, nossa, que merda. Aí ela se enfiou lá embaixo, sabe? Tipo, ela ficou... Escondida. Isso, aí uma ficou aqui na frente, doidona, e as outras duas. E o casal aqui atrás. Mas, beleza, aí na hora abriu o vidro, né? Aí a mulher já olhou. E essa perninha aí? E aí? Aí já... Já fudeu. Aí a mina já levantou, já se arrumou. Aí, ó, ficou 780 pra entrar. Aí o cara já... Tá, ele foi lá e pagou. Mas foi... Foi só isso. Mas é... Mas nem dava pra colocar no porta-malas, sabe por quê? Porque na hora que a gente foi entrar lá no motel, aí eu fui deixar elas no quarto, eu entrei no quarto assim, ó, aí eles saíram, aí a mulher já veio pra vento, se não tinha mais pessoas. É porque ela já viu uma escondida. Isso, porque já deu uma vacilada, né? Eu já levei, gente, quatro pessoas, mas eu coloquei duas pessoas no porta-malas. E foi de boa. Coloquei, pô, no meu início do Logan até. Coloquei duas pessoas no porta-malas. Entrei de boa. É, entrei de boa, deixei lá. Só que eu entrei na garagem, você entra na garagem, eu entrei. Não, entro na garagem. Mas eles me pagaram 150 reais. Depois, no outro dia, eu busquei eles, pô. Eu busquei no outro dia eles. Olha! É verdade. Aí fui encostar. É, pô, encostei. Imagina, ó, tem como você encostar e parar aqui pra entrar? Para pra pensar. O cara vai pagar 780 ou vai pagar 300? Ou 250? Ele paga 250 e fala, não, eu te dou 150. Ele vai pagar 800. Então, quando você for assim, você fala pro cara, ó, você pode me pagar uma a mais? Ele vai pagar. Aí você manda pro porta-malas. Aí o cara entrou, entrou o casal, o casal ficou, eu entrei de boa. Ó, que de boa. E eles nem tinham, né? Nem tinham. Nem tinham. Pô, mas duas pessoas também? Caralho. Mas eles passaram no porta-malas. Do logo não cabe, pô. Ó.